E o outono já começou. Situações como o ar mais seco e poluição podem resultar em problemas no sistema respiratório. Especialistas da área de saúde alertam para a prevenção e que nesse caso a população não faça a automedicação. As mudanças climáticas podem ser consideradas inimigas da saúde, dizem os especialistas em doenças respiratórias. Céu aberto com brilho intenso do sol ou temperaturas mais amenas. Instabilidades nas temperaturas podem ser ruins para o organismo. Rinite, faringite, bronquite e sinusite. É o que explica o alergista Aloísio Proba. Primeiro que a mudança climática favorece duas coisas. Nós temos aí um favorecimento, um aumento das infecções virais, a baixa temperatura, a baixa umidade relativa do ar, ela favorece a transmissão viral. Então, as pessoas ficam mais sujeitas a uma infecção viral. E isso também favorece as reações alérgicas. A baixa temperatura, ela tem uma ação irritante no aparelho respiratório. Isso aumenta a população de fungos e de ácaros no ar. Então, favorece tanto as infecções virais quanto os quadros alérgicos. Dores de cabeça, vias nasais secas e dificuldade para respirar. Rosilene enfrenta sinusite e rinite há mais de 15 anos. Durante as crises, a funcionária pública precisa recorrer ao uso de antibióticos e antialérgicos. E no caso da rinite, tosse seca, o nariz seco também, né? Tanto que ele passou um spray para fazer uso todos os dias, né? Três vezes por dia e, assim, é uma situação bem complicada. Porque você vê isso constantemente. E até porque tem época em Valadares que, independente da mudança da estação, tem dia que está muito quente, o tempo muda. O tempo mudou, a coisa já fica diferente. Mas não são só os adultos que enfrentam os problemas respiratórios. Segundo o alergista, crianças com menos de 7 anos também podem apresentar os sintomas. É necessário ter atenção para que a doença não evolua para um quadro mais grave. Essa faixa etária, abaixo dos 7 anos de idade, a incidência é bem maior. Por exemplo, no quadro alérgico, nós temos uma incidência muito grande de rinites, de asma. Nessa faixa etária, inclusive na criança que está iniciando na idade escolar, até por um contato muito maior com outras crianças, contato com vírus, com bactéria. Então, eles têm um quadro de repetição, de infecção respiratória, principalmente viral. Então, as crianças são as mais acometidas. Mas isso ocorre também no adulto, ocorre no idoso. E os extremos de idade são aqueles que merecem mais cuidado. Tanto na criança quanto no idoso, esses quadros podem realmente complicar, às vezes, com o início de uma infecção viral que evolui para uma infecção bacteriana, como uma complicação. São nas crianças que desenvolvem um quadro alérgico e depois evolui também como uma complicação para uma infecção bacteriana. Então, são as idades que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Em alguns casos, a crise alérgica pode durar até quatro semanas. Identificar a causa é indispensável. Manter um ambiente bem arejado pode fazer a diferença. Por exemplo, uma criança que é alérgica a ácaro, é muito importante você manter uma casa bem aberta, ventilada e, principalmente, uma casa ensolarada. Porque o que elimina a ácaro é a claridade de sol, a radiação do sol. Então, para essa criança é fundamental ambiente aberto, casa bem clara, porque isso aí é um dos fatores principais de redução do contato com o ácaro dessa criança. O alergista reforça. Nunca faça a automedicação. É muito importante nesses pacientes identificar a causa, porque senão, às vezes, ficam tratando, usando antialérgico, um paciente que está tendo infecção viral, que isso aí pode se complicar com a infecção bacteriana, pode dar quadros mais graves. Então, é muito importante evitar uma automedicação e tentar identificar na fase inicial qual a causa desses quadros de repetição de uma rinite, de uma asma, porque aí a gente consegue fazer um tratamento de prevenção, evitar as complicações.